Muito bom dia, querido ouvinte da Rádio Mundial, internautas hoje com a gente porque estamos aqui ao vivo e a cores até pelo Facebook da Rádio Mundial, a página oficial da rádio e é claro que também pelo 95.7 FM, AM 660 e pelo site da Rádio Mundial que é www.radiomundial.com. www.radiomundial.com.br e ainda aplicativo, nossa gente, não tem como não acompanhar o programa Dianética e hoje 1º de maio, dia do trabalho, estamos aqui trabalhando e fazendo essa boa notícia para você, então você que está aí no Facebook, por favor faça suas perguntas, comente, curta, compartilhe, assim mais pessoas também poderão ter essas boas notícias, que são as notícias da Dianética, mas por que são boas notícias? Por que com a Dianética as pessoas podem se aliviar de toda a dor e de todo o sofrimento que experimentaram na vida? Já imaginou se você pudesse se aliviar, mas eu estou falando se aliviar, realmente se livrar de toda a dor e de todo o sofrimento? Como que você ficaria? Às vezes você se sente assim, sem energia, desmotivado, cansado, estressado, não é verdade? Uma segunda-feira de manhã, mesmo quando não é feriado, não é fácil de enfrentar, então com a Dianética você elimina todos os fracassos, todas as mágoas, todas as dores e a energia que estava presa nesses registros dolorosos do passado, essa energia volta para você, então você fica mais animado, entusiasmado naturalmente e assim com mais disposição e energia para enfrentar a vida, enfrentar as dificuldades, atingir seus objetivos e ser feliz. E tudo isso foi desenvolvido pelo escritor e filósofo americano, L. Ron Huber. Além dessa parte da Dianética, que é como a mente funciona, como que você pode usar ainda mais de tudo que você tem de bom, como que você pode usar todo o seu potencial mental, nós temos também uma metodologia de como se estuda, como que é possível estudar e aprender. Há poucos dias eu revi uma notícia muito triste, que apareceu em vários sites da internet, através de uma pesquisa que foi feita por um órgão muito importante, que dá para confiar, que diz que só 8% da população do Brasil realmente consegue entender o que lê e consegue se expressar. Olha, isso é muito triste, só 8%, é muito pouco. Então, por isso que eu continuo também esse trabalho que eu já faço há muitos anos e continuo firme e forte, com a ajuda da Dianética, com muita energia, para levar esse conhecimento de como que a gente pode estudar e aprender qualquer coisa. E eu garanto que se você usar esse método, você vai estudar e aprender qualquer tema, qualquer assunto e poderá ser bem sucedido na vida. Então, tem a esperança. E para que você possa entender tudo isso, e como eu já disse, também foi desenvolvido por L. Ron Huber, tem a parte da Dianética. A Dianética é como a mente funciona, como que ela grava, como que ela registra, como que as dores e sofrimentos ficam acumulados na sua mente, mesmo que você não lembre deles, e como você pode aliviar tudo isso. Presta atenção, hein? Não estou falando que você vai perdoar, que você vai aguentar, que você vai... Tem gente que, às vezes, faz algumas outras técnicas e fala assim, ah, eu sou ansiosa, eu sempre sou... Ah, eu sempre continuo ansiosa, mas estou feliz, estou feliz ansiosa. Na Dianética não é assim, gente. Você vai se livrar da ansiedade. É, vai eliminar a depressão. Não tem, não vai ter mais. Não é uma coisa que você tem para sempre. Não acredite nisso. Tem gente que acredita nos rótulos. Não, você pode se livrar de tudo que é negativo da sua vida e viver uma vida maravilhosa. E tudo desenvolvido por Elie Bromhuber. Mas para que você possa entender melhor, ver como funciona no dia a dia, ver como ajuda as pessoas, hoje eu tenho comigo a ilustre presença do Dr. Romulo Nascimento. E ele vai explicar, então, para a gente como que ele usa a Dianética e como que ele usa também a metodologia de estudo para si mesmo e para ajudar outras pessoas. Bom dia, Dr. Romulo. Muito bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Muito feliz que você esteja aqui comigo. Já esteve algum tempinho, mas voltando agora e aqui no Facebook. Pois é, pois é. Motivo de grande alegria, sim. Sim. Então, apresente-se um pouquinho para os ouvintes te conhecerem melhor. Não aquele teu currículo enorme, né, de tantas coisas, mas assim, só para dar uma ideia do que você faz. Ah, eu sou o Romulo, eu sou professor universitário, né, eu trabalho há muitos anos no ensino, na educação básica, no ensino superior. E há cerca de três anos eu conheci a metodologia de estudo e tenho utilizado. Primeiro, utilizei comigo mesmo, né, acho importante isto, né, para ver se funciona, se dá resultado. Foi surpreendente o resultado. E, então, eu passei a utilizar no meu trabalho com os meus alunos, com indicar e trabalhar com professores também. Sim, porque pedagogia, né, super importante. Muito importante. É, já saí com esse método, com esse conhecimento para usar com os alunos. Imagina a multiplicação disso, né, aí que a gente vai ter um Brasil melhor. Pois é, e importante, o que nos dá muita alegria é saber que tem alunos nossos que usam com os alunos dele e dão retorno para a gente. Olha, eu fiz exatamente aquilo e, nossa, funcionou, foi fantástico. Então, é muito bom e gratificante. Ah, muito bem. E vamos falar um pouquinho da dianética, assim. Como que a dianética, a parte de alívio, te ajudou no seu dia a dia? É, na verdade, meu contato primeiro foi com a dianética. Ah, exato. É, como que você conheceu? Uma vez, passando ali pelo rádio, né, aí eu parei num programa e era exatamente você falando, apresentando dianética. Aí eu parei, peraí, deixa eu... Essa moça está com uma fala um pouco diferente das demais, eu quero entender o que é isso. Então, a partir daí, eu adquiri o livro, adquiri o kit, né, e aí foi muito bom porque eu comecei a experimentar, né. E realmente, a sensação de alívio, de disposição é fantástica, dá muito certo, funciona. Ah, muito bom. Bom, e como é que era o rômulo antes da dianética e o rômulo depois dessa aplicação? Pois é, eu fico pensando assim, olha, primeiro de maio, sete e meia da manhã, segunda-feira, feriado. Nossa, antes, ah, não sei se eu aceitaria um convite desse, né, essa hora eu estaria dormindo. E depois da dianética, não, é muita disposição para o trabalho, muita energia, né, os problemas aparecem, mas eu percebo que eu posso enfrentar e eu posso resolver. Ai, que legal. Isso é muito bom. Fala mais sobre isso que você me falou ao telefone, é muito interessante isso. Por exemplo, o que você sente em relação a problemas que ainda nem chegaram ou que já chegaram? Pois é, isso é muito, muito gostoso e dá uma alegria de você perceber, quer dizer, nós temos com a dianética a condição de nos anteciparmos aos problemas, né. O que que acontece? Antes, aquelas dores, os sofrimentos, né, acumulados vão meio que sugando a nossa energia e tirando a nossa disposição. Exato. O que acontece com a dianética, o que eu percebo é que essa energia volta, né, tira a dor, tira o sofrimento, volta a energia e a sensação é assim, nossa, tem uma energia extra aqui. Então, é como se tivesse um reservatório ali que eu estou com o tanque cheio e posso viajar pela vida aí, tranquilo, que o que aparecer de obstáculo eu posso resolver. Nossa, que fantástico. É, dá uma sensação de alívio, parece que o mundo fica mais claro, né, a gente vê mais cores, percebe mais cores, isso é muito bom. E muda muito esse ponto de vista, né, a gente, porque na verdade o que muda somos nós, a gente vai, quando criança, aquela alegria, aquela felicidade, o mundo é lindo, e daí vai acumulando dor, dor física, dor emocional, doenças, perdas, fracassos, e aí vai perdendo energia. E aí é possível, né, isso que é bom, essa que é a boa notícia da dianética, é possível recuperar essa energia perdida, essa motivação natural, porque você não tem que ficar de manhã todo dia no espelho, estou motivado, estou motivado, estou motivado, não, né? Não, imagina, e essa analogia com a criança é fantástica, porque você vê a criança está ali toda disposta, você diz, por aqui não dá, bom, se não dá eu vou por ali, quer dizer, a criança ela tem uma energia, uma disposição para olhar e dizer, bom, se eu não posso por aqui eu vou por lá. Mas ela não desiste. Mas ela não desiste. Exato. E à medida que ela, infelizmente, vai acumulando dores negativos e sofrimentos, e vai crescendo, aí essa energia vai baixando e ela vai desistindo. Aí, para mim, a primeira barreira, ah, não, não vai dar. Não vai dar. Às vezes os ouvintes ficam animados, ouvem o programa, nossa, que legal, tal, daí fala, vou depositar. Ah, eu não sei, o banco estava, sei lá, um dia que o banco estava em greve, ou chegou no banco, não conseguiu entrar. Ó, ó a barreirinha. Ah, não era para ser. É, deixa para depois. Gente, você comanda, você decide se é para ser ou não é para ser, e se você desiste, é claro que não vai ser. Não vai ser. Então, tem que ir por aí. Infelizmente, a gente tem tão pouco tempo aqui, então vamos falar agora sobre a metodologia de estudo e como que ajuda qualquer pessoa a aprender e ser mais eficiente naquilo que ela faz. Qual foi a sua experiência? Bom, você já conhecia muitas coisas, então, quando você conheceu, assim, porque professores, às vezes, são assim, ah, eu já sei tudo. Quer dizer, você estudou muito, você é doutor em educação. Isso. Então, estudou, ó, né? Então, todos esses autores, Paulo Freire, Piaget, Montessori, né, tudo isso, que é claro que tem coisas positivas. Quando você se deparou com isso, como foi? Pois é, a questão é essa, é que, aliás, não só esses clássicos da educação, mas também as orientações sobre estudo. E aí, o interessante nessas orientações é que, por mais que eu lesse, por mais que eu colocasse em prática, eu continuava enfrentando dificuldades. Mas, sabe, até no doutorado mesmo, aquela história de ler e não entender, e começa a ler e daqui a pouco vem um cansaço. Nossa, mas eu dormi oito horas, porque que agora que eu abro o livro eu estou cansado, estou com sono, né, e aí começa a dar dor nos olhos. Dor de cabeça. Dor de cabeça, aí lembra de alguma coisa que tem que fazer, aí põe o livro de lado e vai embora, né? Então, quando eu conheci a metodologia, eu fui percebendo e fui aprendendo que existem ali sintomas, né, que nós estamos enfrentando, porque, na verdade, nós não compreendemos o que a gente está lendo. E aí, eu comecei a seguir a metodologia, as orientações e fui compreendendo. E aí, o interessante é que, cada vez, quanto mais praticar, mais rápido é a nossa compreensão, o nosso entendimento sobre o estudo. Então, eu coloquei isso em prática, comigo mesmo. Assim, me surpreendi que funcionou. Eu estava com uma dificuldade grande lá para fazer a tese, né, que tinha que ler autores que eu não conhecia e tal, apesar de já ter lido e estudado muito. E aí, de repente, aplicando a metodologia, eu passei a compreender. Aí, o que eu fiz? Aí, comecei a ajudar os vizinhos, né, os filhos dos vizinhos e falar, porque sempre nós somos procurados, né? Ó, meu filho está com essas dificuldades, tem alguma coisa que você pode fazer? Aí, eu falei, ah, eu tenho. E aí, começamos a ajudar os vizinhos, né, depois trouxe para os meus alunos na universidade, depois expandi isso para o curso de pós-graduação, né, de, olha só, o curso de alfabetização e letramento, né? E aí, o fantástico disso, né, é que os meus alunos disseram, relataram que eles estavam usando essa metodologia com os alunos deles e eles olhavam, aliás, tem uma aluna muito, assim, fantástica, que ela diz, professor, eu olho do jeito que os meus alunos estão sentados lá, as crianças estão sentadas, eu já sei qual é o problema deles, e eu vou e ajudo. Então, é muito bom. Ai, que bom. Fico tão feliz de ver isso multiplicando, porque esse é o meu objetivo, é poder ajudar realmente qualquer pessoa que queira, nós podemos te ajudar. Se você quiser melhorar os seus estudos, dos seus filhos, vizinhos, alunos, nós temos a solução. Então, não esqueça, se você está ali no Facebook, compartilhe, curta, comente, faça suas perguntas, pode fazer suas perguntas, que eu vou responder todas, depois que a gente terminar aqui, porque é muito difícil responder pergunta enquanto você faz o programa. Mas, coloque aí sua pergunta, compartilhe para os seus amigos, porque essa é uma boa notícia, gente, você pode melhorar, você não tem nenhum rótulo, tira esses rótulos aí que te colocaram, não fica pensando, ai, eu nunca vou aprender inglês, por exemplo, né? Ai, tem gente que fica, nunca vou aprender inglês. Ai, não, matemática não dá. Ai, eu não sirvo para isso. Tira todos esses rótulos, você não é nada disso, você vai conseguir aprender e vai conseguir estudar. Ah, e uma fala, uma recomendação aí que eu faço, por exemplo, é comum, todo professor sabe disso, né? Aluno que fica ali tremendo, né? Ele estuda para a prova, né? E na verdade ele não estuda, porque ele está preocupado com a prova, o conhecimento de fato é secundário, né? E aí ele começa e chora, porque eu repeti por meio ponto, por 25 décimos, quer dizer, a solução está nessa metodologia de estudo. Para aprender, porque a nota deveria ser sempre 10, nada menos que 10, porque eu sempre brinco, né? Se tiver um cirurgião que vai fazer uma cirurgia na sua mãe, no seu filho, e você quer que ele tenha tirado 10, você não quer 9,5, né? 9,75, e não quer que ele fique pedindo meio ponto para o professor lá na faculdade de medicina. Então, a mesma coisa com qualquer matéria. E aí as pessoas não exigem isso, por isso que prédios caem, nós temos tantas incompetências por aí, e o problema do Brasil está todo baseado nisso. É verdade. Por isso que eu recomendo aos estudantes, e estudantes de todos os níveis, né? Porque eu tenho uma... eu próprio enfrentei essa dificuldade no doutorado, e uma amiga também relatou. Por quê? Porque a ideia nossa é que quanto mais eu estudo, eu já não passo por essas dificuldades. E aí não, isso acontece. Desde criança, né? Até o adulto, com pós-graduação, com mestrado, doutorado, ou qualquer trabalho, eu preciso saber quais são os passos que eu preciso dar para compreender o assunto. Então, eu recomendo isso para todos os... as pessoas. Né? Essa questão de que 70% das pessoas não entendem o que... o que leem. É, por essa última pesquisa é mais que 70%. É mais ainda, subi. Ai, meu Deus do céu. Então, é uma metodologia recomendada, porque quem não lê um artigo de jornal, né? Quem não ouve uma notícia, precisa compreender, ter capacidade de fazer sua análise e tirar suas conclusões. Interpretar, né? O pessoal fala, ai, tenho problemas de interpretação. Problemas de interpretação é problema de estudo. É. É não conseguir estudar. Vamos falar das reações que as pessoas têm. Dor de cabeça, sono. Como ele falou, o doutor Romulo falou, você dormiu oito horas, começa a estudar. Ah, eu tenho que tomar um cafezinho. Aí, toma uma garrafa de café, continua com sono. O que é isso, não é? E aí, diz assim, ó, peraí, acho que aqui não está confortável. Deixa eu ir para o sofá. Ai, que dorme mesmo, né? Eu vou estudar na cama, porque daí já dorme, né? E a pessoa coloca o rótulo, porque ela não consegue. Ah, então eu não vou conseguir. Então é isso. E depois ela vai para um especialista e ele dá um nome muito bonito para ela. Você é disléxico, você tem déficit de atenção, você tem isso. E aquilo, a pessoa, nossa, sou doente. Passa a vida toda pensando que é doente, quando não é nada disso. É só uma questão de entender e aprender como estudar. Muito bem. Por isso que eu recomendo para todas as pessoas, recomendo aos professores, que é muito importante estar ali dando aula, acompanhando o aluno, saber identificar e saber qual ajuda que ele pode dar. E na metodologia, neste manual básico, tem passo a passo todas as instruções. Tudo ilustrado. Olha que maravilha para quem está vendo aí, ó, ilustrações. Mesmo a figura, para entender rapidamente com exercícios. E olha só, comprando o kit hoje, ainda ganha o workshop, que eu faço. Que é legal o meu workshop? Ótimo, excelente, eu recomendo. Muito bom para você já aprender. E vai ter também Campinas e Jundiaí. Ó, Campinas e Jundiaí já tem data marcada. Então o kit de hoje é o kit Dianética, Aprendendo a Aprender. Por que Dianética? Porque também há dores e sofrimentos relacionados ao estudo. A pessoa pode ter apanhado do professor, é bullying, bullying. Ele pode ter também apanhado dos pais, porque não passou de ano, né? Não ganhou a bicicleta, ficou frustrado. Ficou de castigo. Muitas dores e sofrimentos relacionados ao estudo. Então você alivia isso com a Dianética e você aprende como estudar. Esse kit sai R$ 140,00. E olha os brindes de hoje, hein? Vai ter esse brinde aqui, que é uma técnica de... Técnicas Alternativas para Cura. Que vai ter workshop hoje ainda, gente. Ainda dá tempo, hein? Ó, estou saindo daqui, daqui a pouco, 10 horas. Workshop técnicas alternativas de cura. Que você vai poder fazer comigo. Vai ter até um doutor lá, também um outro doutor. Vai ter um médico neurocirurgião que vai participar como... Nós vamos fazer a técnica nele. Eu falei, olha, doutor, você vai deitar aí na maca e a gente vai te ajudar. Porque você ajuda tanta gente, agora está na hora de receber um pouquinho de ajuda. E você vai comprando hoje com o Rodolfo, você... Agora de manhã, você ainda vai ganhar esses dois DVDs aqui. Gente, olha, DVD duplo aqui. DVD duplo aqui de brinde para você. Mas tem que comprar hoje. Então liga lá para o Rodolfo. É 11-5081-6711. É São Paulo, 11-5081-6711. Ou pelo nosso site, que é o www.dianetica.com.br Dianetica, assim, com D de dado, N de navio.com.br Você compra lá várias formas de pagamento. Mas com o Rodolfo também tem várias formas de pagamento. E nós estamos abertos hoje lá na Editora Ponte do Brasil, na Vila Mariana, pertinho da estação do metrô. Você passa lá também e conversa com a gente. Já pega o kit, já faz tudo o que você tem que fazer. Tira as suas dúvidas, tá? Mas ligue para o Rodolfo para marcar. É 11-5081-6711. Lembre-se que comprando agora na parte da manhã, você ganha mais esse DVD duplo aqui, hein? O DVD duplo de anética que você compra com o kit e ganha mais dois DVDs. Então, super bacana. Liga lá. E também dá para dividir no cartão em até três vezes sem juros. Os workshops Aprendendo a Aprender São Paulo, dia 7 de maio. Nós temos Campinas, dia 20. E Jundiaí, a segunda semana de junho. Não sei agora, mas segunda semana de junho já está marcado. Jundiaí, Aprendendo a Aprender. E quero também dar o recadinho da Feira das Amigas. Vai ter Feira das Amigas, dia 6 e 7, agora de maio. Onde você vai poder comprar o presente do Dia das Mães. Aliás, é um ótimo presente para as mães. Vai ser em frente ao Parque da Aclimação com teste de estresse grátis. Então, não deixe também de participar com a gente lá na Feira das Amigas na Aclimação. Quero agradecer muito a presença do Dr. Rômulo. E que possa voltar mais algumas vezes para contar, porque é muito rápido, não dá para contar tudo. Isso, eu que agradeço. E a oportunidade e a felicidade de estar aqui. Muito obrigado. Fico muito feliz de ver como você progrediu em tudo isso. Seus ganhos, sua felicidade. A sua felicidade é minha. Ok, que bom. É uma alegria. Maravilha. Muito bom. Por isso que eu quero que você também, ouvinte, conheça, melhore, fique feliz, porque eu vou ficar feliz por você também. Então, liga lá para o Rodolfo. 11-50-81-6711. Última vez, 11-50-81-6711. Fale com o Rodolfo, peça o kit de Anética, Aprendendo a Aprender. Um abraço a todos. Deixa o seu recadinho aí. Deixa a sua pergunta. Curte, comente, compartilhe. Estarei com você. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.